Este vídeo está enviado a vocês por G2A.com E boas pessoal, daqui do Netmarco estamos em mais um vídeo Para a continuação do nosso Pick'em Challenge De Kludge na POCA DreamHack 2015 Que saiu hoje o vídeo ao meio-dia Está a sair agora este do dia 2 E em princípio amanhã irei trazer o dia 3 ao final da noite Vamos ver se vai ser possível Este está a sair agora do dia 2 ao final da noite Para quem não viu a DreamHack Eu vou tentar fazer um resumo Vou tentar fazer isto da melhor forma E tentar agora fazer a pick do dia 2 É assim, estou mais ou menos contente Entre aspas Porque dos 8 jogos As previsões que fiz para os 8 jogos Acertei em 6 Por isso estou neste momento com 7 pontos Porque um ponto é só de participação Eu não percebi muito bem o percadilho Mas só de participarmos Já temos um ponto no início Por isso de qualquer maneira Tenho 7 pontos Um ponto para o jogo Ganhei 6 pontos Nos Fnatic contra os Vexed Gaming Pessoal, não Antes de mais nada Deixem o Boss Mega Like Não se esqueçam Deixem o Boss Mega Like Isso é sempre muito importante Se quiserem comprar algo no jogo Não se esqueçam que é design na descrição Eu deixem o código Anvc Pronto Agora pessoal Fnatic Vexed Gaming Fiquei um bocado desiludido Pensei que os Fnatic Não dá a Ganda Rape E o jogo ficou 16-10 É verdade O jogo ficou 16-10 E eu aqui na equipa de sonho Escolhi o All of Meister E o All of Meister Acho que foi o pior jogador Eu não vi o jogo Estava a dormir Mas depois cheguei aqui Mais ou menos Tipo os pontos Essa cena toda Mas fiquei um bocado desiludido Na minha opinião Fiquei um bocado desiludido Porque Digamos que o nosso amigo All of Meister Acho que foi o pior jogador Da equipa Dos Fnatic Por isso Foi Ganda Fail Ali no comando Mas pronto Os Fnatic ganharam Isso eu tinha quase a certeza A absoluta disso Tirando a parte Que ficou 16-10 O jogo Por isso Foi um jogo Renido No fundo Foi um jogo bastante renido E tipo Fnatic Mas Fnatic Ganharam Que é o que importa Ganhem aqui um ponto E passarem para a próxima fase Por aí Para já Tudo bem Depois Perdi Nos Cloud9 Ou melhor Nos Luminous Gaming Contra os Cloud9 Perdi Está muito fiável Para caso Cloud9 ganhar Mas Cloud9 tem uma equipa Espetacular Doodle Para mim Desmenalidade Ou melhorada do PNA Mas Os LG não tem uma má equipa E acabaram por perder Contra os Cloud9 Por 16-11 Aqui perdi Pronto Para caso Este jogo Era muito 50-50 Acabei por perder Não fiquei triste Eu perdi a Grasso Também Não fiquei triste Entrar Mas estes jogos Não vi Já estava a dormir Por outros Whatever Depois Team Solomid Flipside Tactics Acertei completamente Foi uma coça total O jogo ficou 16-6 Por isso foi uma coça Foi destruição mesmo Team Solomid Era um bom rei Fizeram uma boa prestação 5 estrelas Depois G2 Mausportes Ficou 16-8 G2 Também deram Uma boa obliteração Fizeram um bom jogo G2 Próxima fase Foi mais um tiro certeiro Virtus Pro E Team Liquid Foi um jogo Muito Renido Ficou empatado 15-15 Mas depois No overtime Os Virtus Pro Levaram a melhor Ganharam 19-15 Mas conseguia ganhar Digo já Neste jogo Eu comecei a ver Foi a partir deste jogo No Virtus Pro Team Liquid Este jogo foi o jogo Que eu terminei mais Mas Pá lá Tipo sorte Que os Virtus Pro Conseguiram ganhar No overtime E meteram as rondas Todas do overtime Meteram as 4 seguidas Por isso até soube bem Depois no fundo Tipo ver aquele medo Estar boé Tipo E depois no fim Eles estavam a perder Por isso conseguiram Fazer uma boa recuperação O jogo O jogo Que me decepcionou Foi o Znip Titan O Znip Titan Eu estava mesmo Com aquela Que o Znip ganhavam Os Znip ficaram 16-13 Eles estavam A levar 13-2 No Cobblestone Este jogo Eu vi mesmo Com muita atenção Eles estavam A dar 13-2 Os Titan A CT No Cobblestone Eles estavam a CT Quando trocaram Foram o Znip Para a CT Eles meteram Um boé Da ronda Seguidas Chegou a estar Os 15-13 Mas depois Acabaram a perder E acabou o 16-13 Eu acho que o Znip Fizeram uma prestação Basicamente O GetRaid Fez uma prestação Bué nojenta O GetRaid Na minha opinião Não jogou Nada Ele estava a jogar Bué mal Foi o jogo Que eu vi com atenção Porque o Znip É a minha equipa preferida Então estou a ocupar Provavelmente os jogos Se cada manhã não Estão de quedar mais cedo Devo estar a dormir Mas eu tento acompanhar Sempre aquelas equipas Que mais gosto Ou promenor as outras Tipo Eu tento ver os jogos todos Mas pessoal Gravar e depois também Não tocar É sempre um bocado complicado Pronto Depois Envias dignitas Mas gostava a dizer Envias dignitas Envias destruíram os dignitas Normalmente Começaram a perder Mas lá foram dar aquela O jogo ficou 16-6 Foi um jogo muito Um jogo muito bom Para os Envias Nosso maravilhoso Cobblestone Espero bem Aqui na parte Da equipa de Znip Conseguir aqui alguns pontos Tanto com o Epic E com o NBKP E com o KNS E o KNS não matou-se muito De OP Da WP Não matou-se muito Mas o EpicP Foi o melhor jogador da equipa Por isso Na minha opinião Acho que se calhar Conseguiu aqui alguns pontos No Echo Warrior E acho que aqui no fundo Vamos conseguir aqui uns bons pontos Aqui nestes 3 amigos Depois Continuando Mas foi uma boa vitória Na'Vi e CLG Foi um grande jogo O jogo foi mesmo Renido até o fim Eu não me lembro aqui ao certo O jogo acabou-me agora Isto não está atualizado Mas Acho que ficou 16-14 Acho que ficou 16-14 Ou 16-13 Foi um jogo renido Até o fim Foi um grande jogo Na'Vi e CLG Foi um jogo muito bom mesmo Um jogo muito bom Mas Na'Vi levaram a melhor Por isso conseguimos Mais uma vitória E agora pessoal Temos O Stage 2 Ou digamos O dia 2 A próxima Group Stage E cada palpite correto São 2 pontos Agora é o dobro Eu quero mesmo Ao máximo Estou em sétimo Estou em sétimo Na minha lista Está toda gente com 7 pontos Na minha lista Espetáculo Boa gente com menos Mas estou aqui na minha lista De amigos E está boa gente Com 7 O Chester também tem 7 pontos O Chester também tem 7 O Venn também tem 7 Estamos todos na minha lista Estamos todos Olha o Deezer também tem 6 Ok 6 É isso Mr. M Aqui o restamento do pessoal Que eu tenho por aqui Deixa eu ver se tem mais algum Olha está aqui o O Rui O Anónimos Também está com 7 Ok Tem aqui mais alguns Chubes por aqui Pessoal Estava aqui a ver Tipo as vossas classificações Estamos todos com 7 pontos Estamos todos com os palpites Lá próximo Mas por isso É a relevação global 9% Bem a gente fez 7 Supostamente Mas já Ok Agora pessoal Para o segundo dia Entre Cloud9 e Vexed Gaming Eu vou para os Cloud9 Eu sei que vocês vão dizer Ah não sei que os Vexed Gaming Jogaram para carago Os Cloud9 perderam Não importa Os Cloud9 vão dar Para na minha opinião Tudo por tudo Para ganhar o jogo Porque se perderem o jogo Estão fora Da DreamHack Por isso Eu vou postar aqui Cloud9 Depois temos aqui Entre Flipside e Mouse Eu sei que estou mais virado Para os Flipside Mas os Mouse também Podem levar a melhor Por isso eu não faço ideia Sei que vou ter de comprar Um dos Autoclamps Isto é certo Um dos Autoclamps Eu vou ter de os comprar Eu acho que vou arriscar Comprar um dos Flipside E vou dar a oportunidade De dar aos Mouse Não sei Não eu vou arriscar nos Mouse Ok vou arriscar antes nos Mouse Não Flipside Ok vamos comprar um Autoclamps Dos Flipside Eu vou arriscar Flipside Sei que se calharmos A gente vai dizer Ah os Mouse jogaram o melhor Eu vou arriscar nos Flipside Não sei porque Mas eu vou arriscar nos Flipside Estou confiando Que os Flipside vão conseguir Dar o melhor Ok Arrisquei Flipside Aqui em Flipside Mouse Arrisquei Flipside Nip Team Liquid Mesmo que eu estivesse Autoclamps Dos Team Liquid Eu vou arriscar nos Nip Eu sei que os Nip Não querem perder isto Sei que os Nip Querem ir aos quartos Afinal E sempre nos Nip Também seja Vão conseguir contra Aqui por favor Por isso eu vou arriscar Nip Eu sei que o Getroid Jogou muito mal Mas eu acredito Que ele agora Irá fazer uma melhor prestação Agora contra os Liquid Eles não querem perder Certeza que os Liquid Também não querem perder Mas os Nip São melhores Eu confio nos Nip Depois CLG Dignitas Eu vou para os CLG Os CLG fizeram uma prestação Incrível Contra os Na'Vi Ele também tem uma boa equipa Como é óbvio Os Dignitas Pá Não jogaram assim Tão bem como os CLG Atenção Os Dignitas são bons Mas os CLG jogaram Na minha opinião Fizeram uma melhor prestação Com os Dignitas Por isso eu vou para CLG Fnatic Luminosity Vou para Fnatic Eu acho que os Fnatic Mesmo os Luminosity Atenção Eles são muito bons Os LG estão muito Muito bons Podem ganhar na mesma Eles estão Os BR estão Com uma equipa excelente É possível Que os Luminosity Gain Eu só gosto de Fnatic Os Fnatic Podem perder Ainda tem mais uma oportunidade Mas os Luminosity Menor Agora Menor Daqui para baixo Qualquer equipa pode perder Que passa para a outra fase Destas aqui Quem perder É que é eliminada Por isso Mas de qualquer maneira Os Fnatic Eu acho que podem ganhar De qualquer maneira Mas vamos ver no que é que vai dar Pois Team Solomid G2 É sim O curto vai é dos G2 G2 Temos lá o nosso português O nosso Fox Mas Eu acho que os Team Solomid Tem das melhores equipas do mundo Eu acho que o Team Solomid Vão levar a melhor desta Os G2 ganharam Eu acho que eles vão conseguir Passar na mesma Mas nesta fase Por isso Eu aqui vou para o Team Solomid É a minha opinião Este Team Solomid Aqui irá tirar Tirar Um bom jogo Virtus Pro Titan É sim E vi ambos os jogos Ambas as equipas ganharam Mas eu acho que a prestação dos Titan Foi muito superior A prestação dos Virtus Pro Os Virtus Pro tiveram um bocado mais Com medo Contra os Liquid O Liquid também tem uma boa equipa É verdade Mas os Virtus Pro tiveram mais tremidos Os Titan tiveram um jogo bom Diferente Depois estavam a terroristas Também é mais complicado Por isso Eu vou arriscar Titan Os Titan tem uma boa equipa Portanto vai comprar o autoclant Mas pronto Eu vou arriscar Titan Vou comprar o autoclant dos Titan Vou arriscar Titan Eu acho que os Titan vão conseguir ganhar isto Por isso Aqui eu voto Titan Depois pessoal Team NVS contra Na'Vi Eu vou para NVS NVS Há umas equipas também me jogaram bem Mas eu acho que os NVS Têm a melhor equipa do mundo Sabendo que a minha preferida é os NIP Mas em jogadores Eu acho que os NVS Têm a melhor equipa do mundo Por isso E o NVS É a minha opinião Pronto Eu agora tenho aqui a tua Conchete de autoclantos Olha para isto pessoal Isto é só autoclantos aqui Já viram bem isto Podem que estou aqui De todos os autoclantos Estou totalmente lixado Mas pronto Aqui vou manter as coisas Eu não vou mudar aqui as cenas Se calhar tipo tirava daqui o Freiburg Muito sinceramente Mas pode ser que ele se surpreenda No segundo dia Pode ser que ele se surpreenda No segundo dia É muito possível Afinal está aqui Quando é que ficou o último jogo 16-12 Afinal ficou 16-12 Fiquei ligando na fail que fiz 16-12 Ok 16-12 Guardiã nos jogou melhor Aqui deixem ver O Epi ficou em primeiro Afinal o Epi não ficou em primeiro Mas tem mais quilos 21 quilos 10 44 pontos 18-11 21-11 O Epi ficou com melhor Só teve 10 mortes Ficou no fundo com melhor Por isso o Epi foi ali uma boa escolha O AnBK tem 18 Espero que tenha dado Umas boas entry frags Era o que eu forçava a dizer Aqui o Olaf Meister Foi que ficou pior Ficou em último Só com 12 kills Aqui ficou com score neutro Quase em neta Mas pronto Foi o Flecha Que jogou melhor Devia ter apuxado no Flecha Sim Se devia ter ido no Flecha E aqui nos Nip Freiburg Também ficou no fim Se calhar devia ter ponta Antes o Getrate Mas ambos jogaram Um bocado Não vale a pena Pessoal Então foi esta A minha escolha Os dois Digam nos comentários O que é que vocês acham Cloud9 Vai com seu do game Cloud9 Flipside Mouse Flipside Nip Liquid Nip CLG Dignitas CLG Fnatic Luminosity Fnatic Solo Mid Gear 2 Solo Mid Virtus Pro Titan Titan Envias Dêem o que é que vocês acharem Amanhã O que é que vocês acham Amanhã a princípio Temos o resto da Group Stage Pessoal Dê o vosso mega like Conte o vosso grande apoio Não se esqueçam Vejam o stream E tentem com a vossa sorte Pessoal Fiquem bem Vejo-vos no próximo vídeo E fui